Música Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal de Fallout 4. A gente está aqui em Dewish Borders. Fica bem distante lá de Santuário. Santuário? Santuário? Sei lá. E estamos bem aqui, frente a um buraco e também aqui perto do buraco, um buracão que tem aqui, Dewish Borders. E bem ao lado aqui tem esse buraco do Hugo, bem do ladinho aqui, que a gente vai pegar uma roupa especial. Nesse vídeo aqui quero mostrar para vocês. E olha só que construção legal aquela ali. Deixa eu vir para cá. Bem ali, a gente vai pegar essa roupa especial. Tem muitos inimigos aqui. Aqui descoberto. Dewish Borders. Esse buracão ali. E tem muitos inimigos como eu falei. Ó, já tem um invasor por aqui. Deixa eu passar direto. E vir bem por aqui, que é... O buraco do Hugo. Que é um local bem... Repleto de radiação. Bem aqui, bem do ladinho. Deixa eu me equipar aqui... De rádio X logo. Que dá resistência, sem resistência de radiação. Headway. Para tirar logo a radiação que possa me acometer, né? Vamos entrar por aqui, ó. Vai nos dar uma roupa para a nossa próxima missão. Que é lá no Mar Reluzente. Olha, sem a roupa. Aqui dá 28 no máximo. Com... Já proteção, né? Tem... Alguns problemas. E aqui está a roupa. Traje de proteção. Contra radiação. Isso aqui não dá para destrancar, que é especialista. Nesse corpo aqui, tem escopeta de cano duplo. Cartucho de escopeta. E outras coisinhas mais. Beleza. Aqui tem cartucho de 10 milímetros. Uma pistola. Aqui tem o holodisco. Aprovação de Hugo, né? E aqui está o nosso traje de proteção. Tem o modelo do robôzinho aqui. Como eu falei, essa arca aqui não dá para abrir. Fechadura é demais para a gente. Aqui está o traje de proteção. Vamos dar uma olhada. Aqui, nosso Pip-Boy para vocês verem. Aqui, traje de proteção. Não dá nenhuma resistência a dano na eletricidade, na energia. Mas dá mil de resistência à radiação. Vem aqui. A gente encontra, mais uma vez, mostrando para vocês, no buraco do Hugo. Para cá tem aquele, aquela torreta ali. Deixa eu atirar nela, mas não com esse revólver, com esse aqui. Aí. Tem cerveja também. Dá para a gente pegar algumas aí. Para vender depois. E vamos lá para fora. Estação química. Vamos lá para fora. Logo, quero mostrar direito essa roupa para vocês. Ó, já estou aqui por onde eu passei, que deu 28 de radiação. Com a roupa aqui, sem nada, né? Sem nenhum, nenhuma, nenhum elemento que eu possa degustar, que eu possa provar. Me dá um só de radiação. Então, a roupa é bem protetora mesmo. Beleza, pessoal? Eu quero mostrar para vocês também, que tem mais de segredo nesse local. Aqui, lá embaixo, né? Tem muitos inimigos. Um, dois, 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 três. Um, dois, dois, três. Um, dois, três. E vou mostrar para vocês, pessoal, mais segredos aqui desse local, desse buracão, dessa construção. Bem ali na frente. Tem lá mais um boneco, né? Um boneco ali embaixo, para a gente pegar. E mais uma arma muito poderosa. Então, vamos matar os inimigos que tem aqui e encontro vocês lá embaixo. Rapidinho, vamos lá. Já estamos aqui embaixo, onde a gente matou todos os inimigos que tinha até aqui. E vai ter essa porta aqui para você abrir. Ela está acorrentada, né? A gente abriu. É bom que você venha aqui com um traje potente, a camadura potente, porque tem muitos inimigos, muitos necrófitos, esqueço o nome, desses bichos. E seguindo por esse caminho aqui, até chegar nesse trator, nesse veículo aqui, para esse lado. Liga essa luz, esse interruptor. A gente vai vir para cá já já. Vou mostrar para vocês a força da arma que a gente vai pegar. E aqui vocês podem ver... Cadê? Ah, está aqui. Número 5, que eu acho que é o pavimento 5, ou o andar 5, não sei. Mas é mais lá para baixo. Onde a gente vai pegar mais duas coisas importantes aqui nesse buraco. Matei aqueles necrófitos ali. Está um pouco escuro. Acho que eu poderia ter acendido aquela luz ali, mas deixa para lá. Vamos para cá. Olha, como está bem escuro, peguei coisas aqui também. Mas está aqui em cima dessa mesa, do lado desse monitor aqui. O bonequinho furtivo. Mais um bonequinho para a nossa coleção. Vou tentar fazer todos os bonequinhos para vocês. O bonequinho furtivo, a distância mais segura entre dois pontos. É uma linha obscura. Então, você é permanentemente 10% mais difícil de detectar. Beleza? Mais um bonequinho para a gente, tá? E, pessoal, mais ali para frente, vou mostrar para vocês. Bem, pessoal, aqui tem já necróficos, né? Necróticos. Mas eles não aparecem como eles. Eles aparecem como nomes. A gente chegou aqui, cortei o vídeo aí. E tinha, tipo, uma lembrança, né? Aparecia, tipo, uma lembrança de pessoas num ritual. Não sei se era de suicídio, alguma coisa assim. Tim Shorts. Aquele lá é o Bob Stamson. Matando todos eles aqui, né? Que são pessoas mortas, né? Pessoas que morreram mesmo. Aqui, meio macabro, vai ter esse poço. E a gente vai entrar nesse poço aqui. Vamos sair da Power Armor agora. Estou um pouco pesado, mas é bom colocar o traje de proteção. Porque essa água é bem radioativa. Vamos ver quanto é que, com o traje de proteção, vai dar radiação, né? Sem o traje, eu creio que ia dar muita radiação. Aí, está dando um de radiação com o traje. Imagina sem o traje. Vamos descer. Descer mais. Está meio turva a água, porque é bem suja mesmo. Bastante radiação. Tem um corpo aqui já. E mais ali para frente, a gente já pode ver um tipo de mesa. Uma espécie de mesa. Dois objetos de cada lado. E bem no centro, tem uma arma muito boa. Duas ogíveis aqui. Dente de Krem. Krem. É uma coisa assim. Os alvos sanguinhos ficam envenenados. É um dano excepcional, pessoal. Agora, vamos sair daqui rapidinho. Sempre se esquecendo. Já estou me afogando. Vou ter que colocar aqui, comer alguma coisa. Até chegar lá em cima. Vamos lá. Deixa eu comer algumas coisas aqui. Beleza. Já estamos chegando aqui em cima. De volta à superfície. De volta perto da minha Power Armor. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Está aqui a arma. Tipo uma espada, né? Sei lá. Um facão estilizado. Ao estilo Skyrim. Está aqui ela. Dá até para defender. Se defender de ataques. Eu quero mostrar agora para vocês. Olha só. Um. Dois. Três. Quantos tiros eu precisei para... Deu uns oito tiros. Seis tiros para matar um bicho desse de pistola. E esse aqui? Só com dois. Ainda sangra ainda. Ainda fica sangrando. Dá uma olhada. O quanto ela é potente, pessoal. É um dano realmente excepcional. Olha só. Olha só. E está aqui, mais uma vez, mostrando para vocês. Dunwich Borders. Fica bem aqui. Perto do buraco do Hugo. Onde a gente pegou o traje. Que vai ser muito eficiente para a nossa próxima missão. Lá no Mar Reluzente. Para encontrar o Dr. Virgil. Então, é uma dica aqui para você. Se você tiver gostado, por favor, deixa o teu like. Compartilha nas tuas redes sociais. E, por favor, se inscreva no canal se não for inscrito. Então, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.